Vivo, meu amor, te digo vivo, preso num cais Onde a tormenta me consome sempre que sais E só cantando esta espera não custa mais Vou cantar até cair, chorar de tanto rir Gritar até que a voz me suma só Para que o mundo saiba que vens para ficar E se duvidas ao ver que és minha mulher Repetirei até que a voz me doa A mesma ladainha o mundo há de saber Vivo, meu amor, te digo vivo, preso num cais Onde a tormenta me consome sempre que sais E só cantando esta espera não custa mais Vivo, meu amor, te digo vivo, preso num cais Onde a tormenta me consome sempre que sais E só cantando esta espera não custa mais